O caralho é a quarta, Sam Enredo 2008, Carnaval 2008, Globo e você, tudo, ok? Desde o tempo matrimônio, o que? O caralho tá aí, tá aí, tá aí, arrombando as vaginas, escapazando as meninas De família, de família, de dois pés no patrimônio O caralho tá aí, tá aí, tá aí, boleto e perdudo, grande de cabeçudo Por quê? Nasapucaí, caralho, que louca o mijão, cabeçudo, grande de cabeçudo Que lindo, que lindo Pirulito, bananão, salchicha Quem gosta de dinheiro, quem gosta de piru é bicha Quem não é pirulito, bananão, salchicha Quem gosta de dinheiro, quem gosta de piru é bicha Arreia calça e mostra o palco O caralho é quatro, batido o carnaval A minha bola é instrumento de trabalho Quem gostou, gostou Quem não gostou, vai pro caralho É isso aí, rapaziada Obrigado aí Valeu 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 Valeu